Na lupa, velho, é na coragem. Na lupa, na lupa. Na lupa, ah. Isso, aí coloca aí fofocas da placa. Coloca aí. Tudo junto. É um grupo de fofocas. Pai da Valentina foi pego rebolando no motel antigo. Pai da Valentina solteiro? Pô, será que ele colocou... É um grupo de anônimos, é anônimo. Aí você adiciona aí. Dragona vai ser tachada pelo esquadrão da moda. É grupo da Discord, é isso, né? Cuidado aí, viu? O Ledzinho é visto dando em cima de Barbie Mandraka, homem de peruca. Eita! Você tira, mano. Ah, mano.